Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valery e este é o nosso canal Universo Sonhos e hoje vamos falar de uma pessoa muito importante, Jacobo Guimberg. Jacobo Guimberg é um científico judio e mexicano que ultimamente passou a fazer parte do nosso canal automaticamente por ter sido ou ainda ser um pesquisador do impossível, alguém que assim como eu e você que acompanha o nosso canal acredita na capacidade humana capaz de realizar o inconcebível. Ele foi atrás para estudar e experimentar tais capacidades que chamaríamos de milagres ou superpoderes. Se você gosta desse tipo de assunto ou ficou curioso, assista esse vídeo. Jacobo Guimberg é um neurofisiologista, professor de psicologia da Universidade Autônoma do México, autor de obras científicas e de teorias revolucionárias no campo da investigação da percepção e da consciência. Ele nasceu no México em 1946. Sua família era judia e ele foi uma criança transparente consigo mesmo, capaz de observar a estrutura de controle que condicionava o ser humano. Ele diz em seu livro, La Conquista del Templo, que sua mãe Estucha, em formosura e exemplo, era simplesmente perfeita e que muitas vezes para receber a aprovação de sua mãe, ele se submetia a coisas que ele mesmo não queria, como por exemplo, pedir que ela lhe desse um irmão. Ele não queria isso realmente, mas ele sabia que esse pedido ele ganharia de sua mãe, na qual ele achava ser uma mulher perfeita em todos os sentidos, a aprovação que ele necessitava, que isso a deixaria mais orgulhosa dele. Assim, desde pequeno, ele percebeu que há padrões de comportamento, que faz com que as pessoas sintam a necessidade de repetir sempre o mesmo, mesmo não sendo de sua vontade, somente para serem aceitos e aprovados dentro de uma estrutura humana. E ele também havia percebido isso em sua mãe, que toda aquela perfeição em seu modo de ser, era somente também um modelo padrão, na qual ela precisava ter para ganhar tais aprovações, onde ela precisava sempre esconder suas imperfeições para se enquadrar naquilo que ela acreditava ser o certo. Isso foi o coadjuvante principal que destruiu a saúde de sua mãe e causando um câncer na cabeça, que até então, na época, Jacobo não sabia. Ele conta que aos 10 anos, sua mãe simplesmente desapareceu. No princípio, ele sentiu sua ausência, mas por ser criança, logo ele retomou as suas brincadeiras e a esqueceu. A causa de sua ausência se deu por uma operação para retirada do tumor que se revelou maligno. E em certo dia, ele presenciou sua mãe em um estado que ele se recusava a aceitar. Ver sua mãe, a mulher que aos seus olhos era um exemplo de perfeição, chegar precisando de ajuda, sendo sustentada por outras pessoas para poder caminhar com a cabeça enfaixada, cega. Ele relata que não aceitou que aquela pessoa que chegava era sua mãe. Ele diz que não houve um processamento da perfeição de sua mãe para a imperfeição daquela que chegava com o auxílio de outras pessoas. E isso só o afastou daquela situação, pois ele se negava a aceitar aquela situação. O quarto de sua mãe, Estúcha, foi equipado por equipamentos como oxigênios e outros acessórios para lhe manter viva. E Jacobo dizia que sentia apenas um vácuo que tomava conta dele. Jacobo foi designado por seu pai a tomar conta de sua mãe. E isso o deixava impaciente, pois ele queria aproveitar o dia e brincar ao máximo, ao invés de ficar ali ao lado daquela mulher que não se assemelhava àquela mulher que antes era perfeita. Pois aquela que estava ali, de cama, aos seus olhos não era sua mãe. E ao mesmo tempo que ele se sentia culpado de não querer estar ali, ele sabia que pelos padrões modelo, era o certo a se fazer. Ficar com sua mãe no momento delicado de sua vida, ao invés de querer brincar. Estúcha acabou falecendo. E isso foi o impulsionador para que Jacobo se tornasse um dos maiores pesquisadores da mente humana, pois ele quis entender o adoecimento de sua mãe, pois ele acreditava fielmente que a sua doença estaria ligada ao seu comportamento condicionado. E por não superar a morte de sua mãe, isso fez com que ele, em sua vida adulta, buscasse a perfeição de sua mãe em várias mulheres, o que dificultaria seus relacionamentos. Quando ele tinha 8 e 9 anos, ele conta que ele adquiriu um hábito muito estranho. Ele ouvia uma voz ordenando que ele se aproximasse de livros e que colocasse suas mãos sobre eles, pois aquela voz dizia que o conhecimento impresso seria incorporado nele. Ele repetia o comportamento com todos os livros que se interessava, especialmente enciclopédias e grandes volumes de física, psicologia e medicina. E à noite ele sonhava que estava dentro de uma nave espacial. Ele se sentava numa cadeira e um ser estranho vinha até ele e colocava uns fios em sua cabeça. Depois mostrava todo o conhecimento na qual ele havia absorvido. E esse mesmo sonho se repetia por várias vezes, se tornando algo natural. Ele conta que este ser estranho foi o seu professor, que o ensinou usando o procedimento mais direto que se possa imaginar. Com o passar do tempo, seu pai se casou novamente e Jacobo saiu de casa e foi morar em um kibux em Israel, se juntando a uma organização juvenil sionista. Lá, ele conheceu Lisete, sua futura e primeira esposa, na qual mais tarde tiveram uma menina que ele deu o nome Estucha, em homenagem à sua mãe. Mas na época em que ele conheceu Lisete, ele teria conhecido um espiritualista em kibbutz, que se comunicava com espíritos através do Ouija. E Jacobo já era curioso, e isso acabou despertando muito mais a curiosidade de Jacobo, pois aquele espírito dizia coisas que no outro dia aconteciam, e esse teria sido seu primeiro encontro com esse outro lado da realidade. Jacobo começou suas viagens participando de experimentos realizados em cima de cérebros de gatos em laboratórios, descobrindo novas informações daquilo que estava sendo experimentado, até que suas ideias passaram a sobressair as hipóteses de seu instrutor, que, por despeito, começou a limitar. E isso fez com que Jacobo abrisse seu próprio laboratório. E em busca de mais informações, Jacobo buscou por xamãs, curandeiros, monges, budistas e tibetanos. Chegou a morar por vários meses em um mosteiro de iogues. E todas aquelas experiências, todos aqueles aprendizados, fez com que ele descobrisse cada vez mais sobre realidades inexplicáveis, onde ele sempre trazia novas informações ficando dias e noites em seu laboratório, estudando as capacidades paranormais de pessoas, criando assim a sua teoria na qual ele a nomeou como a teoria sintérgica. Jacobo vivia intensamente as suas pesquisas, pois ele estava obcecadamente apaixonado por tudo aquilo que ele investigava. A sua ausência começou a trazer conflitos ao seu casamento. As brigas ficaram constantes, e isso fez com que ele acabasse se apaixonando por outra mulher, que estaria envolvida em suas pesquisas, o que fizeram com que Jacobo e Lissete terminassem. Ao mesmo tempo que ele estava apaixonado, ele se arrependia por ter abandonado sua esposa e filha, que na época já era uma criança. Isso foi um ciclo constante, pois Jacobo buscava se reconciliar com aquela a quem ele amava, mas ao mesmo tempo buscava a perfeição que sua mãe tinha em outras mulheres. Sentia culpa por abandonar sua ex-esposa e sua filha, e ao mesmo tempo se sentia livre para viajar e fazer suas pesquisas. O seu primeiro encontro, em uma viagem que ele teria feito com seus amigos, ele conheceu Maria Sabina, uma curandeira que usava de cogumelos alucinógenos para acessar outras dimensões. Assim, ela era capaz de curar pessoas. E a experiência que Jacobo teve com Maria Sabina não foi tão agradável como as outras que ele obteve posteriormente, pois a experiência que ele obteve com ela mostraram suas sombras, que precisariam ser trabalhadas. Com o tempo, Jacobo quis fazer experimentos nele mesmo. Passou a fazer uso de LST, cogumelos alucinógenos, e outros tipos de substância com os amigos, para explanar suas percepções, explorar a sua consciência e outras realidades e dimensões. Depois disso, ele conheceu Dom Lúcio, o homem que podia controlar o tempo, o que fez com que Jacobo percebesse que tudo é consciência. Onde ele passou a interagir, conversar com o vento, as nuvens, o sol e as estrelas, podendo obter respostas. Passou a interagir e conversar telepaticamente com os seres da natureza. E seus estudos só iam crescendo, chamando a atenção de pessoas poderosas. E quanto mais Jacobo descobria coisas novas, mais ele ansiava por respostas, por mais investigações, pois a sua curiosidade com a realidade desconhecida crescia cada vez mais. Margarita, a irmã do presidente do México daquela época, José Lopes Fortilo, era uma pessoa absolutamente mística, e conheceu Jacobo em uma reunião na universidade, e disse que lhe ajudaria nessa investigação. Assim o convidou ao palácio do governo, pois lá estaria alguém que iria trazer as respostas que ele buscava. Na data e hora marcada, Jacobo compareceu. Lá havia um jardim muito bonito, e o palácio cheio de gaiolas, com todos os tipos de pássaros que haviam no México. Quando por um momento, todos eles se alvoroçaram, e começaram a cantar no momento, em que chega uma senhora baixinha, com traços indígenas, vestindo um chale de bolinhas, e um suéter bem simples. Margarita levantou-se, e apresentou a senhora a Jacobo, pois ela seria a senhora que Margarita disse, que Jacobo precisava conhecer. Seu nome era Bárbara Guerreiro, mais conhecida como Patita, e foi notável que por algum motivo, sua presença desencadeou o canto dos pássaros, como se eles a tivessem recebido com muita alegria. Patita sentou ao lado de Jacobo, e ele pôde perceber que ela era praticamente cega, mas que podia enxergar, usando da habilidade da visão extraocular. Assim, Jacobo foi convidado a ver o que Patita era capaz de fazer. Ao lado de Patita, ele viu que ela era capaz de abrir pessoas doentes, com uma faca de cozinha de 15 centímetros, retirar órgãos danificados, e materializar do nada, órgãos novos, para colocá-los nos lugares daqueles que haviam sido retirados. Patita retirou e colocou vértebras, onde pessoas, logo após, saiam caminhando, abria cérebros, enxertava pulmões, e não se achava truques em seus procedimentos, onde ele ficou surpreendido, porque tudo aquilo que ele presenciou ao lado de Patita, não podia ser explicado dentro da nossa ciência, nem pela física, nem por nenhum outro estudo. E nesse momento Jacobo rompe com os cânones científicos. Jacobo então se torna um ajudante de Patita, ajudando em suas operações, e ao mesmo tempo era aluno, e estudava a consciência de Patita, para entender como ela alcançava tudo aquilo que hoje chamaríamos de milagres. O que ele tirou como aprendizado ao lado de Patita, é que não se pode dizer o que o ser humano é capaz de fazer, não limitá-lo, pois Patita foi a prova de que o ser humano consegue alcançar, sim, o inconcebível. Com o tempo, Patita confessou a Jacobo que estava sendo ameaçada pela presidência. Eles disseram que Jacobo não poderia mais trabalhar com ela, e que se não acatassem a ordem, um dos dois morreria. E depois desse dia, Jacobo nunca mais voltou a vê-la. Jacobo começou a trabalhar como professor de matemática e espanhol para crianças do ensino fundamental em Quernavaca. Se ele poderia ficar mais perto de Estoncha, sua filha, que também estudava lá, e que estaria morando com ele naquele momento. No recreio, ele passou a treinar crianças a enxergarem sem usar seus próprios olhos, e aquilo teria saído do controle, pois quando alguém passa a ver sem precisar usar o sentido da visão, automaticamente ela ativa seu centro de percepção direta de informação, que ativa também a visão remota. Ver o que se passa dentro do corpo de outras pessoas, podendo perceber doenças, visitar o passado, prever futuros prováveis, mover objetos com a mente. Crianças se sentavam de costas para a lousa, e copiavam em seu caderno tudo o que os outros professores estariam escrevendo. Alguns passaram a ver coisas que sentiam medo por ser feias. Enquanto outras estavam achando tudo aquilo divertido, usando essa habilidade uns nos outros, e nisso, a direção da escola se alarmou, e pediu para Jacobo parar. Estúcha foi levada novamente para morar com sua mãe, pois Jacobo havia se apaixonado outra vez, e levou para sua casa essa nova mulher. Um relacionamento que com o passar do tempo também não deu certo, se apaixonando outra vez, e se desapaixonando, por não achar compatibilidade nos mesmos interesses, e por não encontrar a perfeição de sua mãe, sentindo culpa pelo abandono da família, e assim foi. Até que ele acabou se casando com Teresa, uma mulher que sempre esteve ao seu lado, em suas pesquisas em seu laboratório. Os aprendizados que Jacobo teve, já estavam em um nível que ele conseguia mover objetos com a mente. Sair do corpo para visitar amigos, fazer coisas que para os humanos seria algo impossível, e seus estudos e suas teses, já se encontravam em um nível muito alto, pois ele compreendeu que o mundo dos objetos, daquilo que se percebe externamente, não existe fora como tal, mas foi criado a partir da atividade cerebral, que tudo é um holograma, enquanto tudo estaria conectado. É relatado que uma de suas qualidades, é que ele crê primeiro, para depois investigar. Ele não investigava para depois crer, como a maioria faz. Seus estudos, já poderiam demonstrar a conexão existente, que há nos cérebros, quando os mesmos estão focados na mesma coisa. Pois sua última pesquisa, era sobre a comunicação telepática, que estava sendo testada, entre duas pessoas em lugares distantes, uma no México, e a outra na Índia. Havia uma pessoa em seu laboratório, e a outra pessoa em outro laboratório. Uma dessas pessoas recebia um estímulo de luz, enquanto a outra não. E nas análises do eletrocefalograma da pessoa, que não havia recebido aquele estímulo de luz, foi encontrado o mesmo estímulo provocado, que provaria a conexão de cérebros, incorporando mais ainda a sua teoria sintérgica. E depois de uma palestra sobre o seu último experimento em Costa Rica, ele não era mais o mesmo. Seu semblante estava triste, sentia medo. Seu comportamento e a sua comunicação havia mudado, como se ele soubesse de algo que iria ocorrer, mas que não poderia dizer nada a ninguém. E ele precisou ser hospitalizado, por entrar em estado de choque, e foi diagnosticado com um ataque de pânico por estresse. disse ao seu amigo, se algo acontecer comigo, conto contigo. E foi depois daí que ele desapareceu. Jacobo já tinha o costume de desaparecer por um curto período de tempo, só que no dia de seu aniversário, a sua ausência começou a ser notada. Ele nunca havia faltado a nenhum de seus seminários. E não houve nenhuma ligação, nenhum tipo de comunicação para explicar o motivo das faltas. Jacobo desapareceu no dia 8 de dezembro de 1994. E três meses depois de seu desaparecimento, que até então já era algo confirmado, as buscas começaram. As coisas de Jacobo estavam todas em seus lugares, como se ele não tivesse saído a alguma viagem, pois ele teria dito que desejava ir ao retiro em Nepal. E em cima dessa informação, a polícia pediu o registro dos embarques de pessoas, e seu nome não foi encontrado. Alguns acreditam que ele teria sido assassinado por Teresa, pois nos últimos dias, Jacobo teria reclamado sobre ela, dizia ter receio dela, pois ela tinha ataques de ira, e ficava completamente desequilibrada. E por isso, ele estaria dormindo em sua van, pois temia por sua vida. Mas não encontraram corpo, nenhum vestígio de sangue, nenhuma digital que traga qualquer evidência que houve um crime. Pessoas viram Teresa com uma amiga que se chamava Rúbia, pegando coisas de sua casa, na qual Teresa também desapareceu. Outros já acreditam que ele teria sido sequestrado, pois apesar de suas coisas permanecerem em ordem, alguns CPUs, disquetes, suas teses e registros no qual ele estaria trabalhando, não se encontravam. Outra informação é que ele estaria internado em um hospício nos Estados Unidos. Já a outra é que Jacobo foi visto na companhia de duas mulheres, uma morena baixinha e Rúbia, que trabalhava para o serviço secreto americano, e que isso indicaria que Teresa também estava ligada a Sia, e que ela o teria atraído para o plano, se envolvendo com ele, pois ele serviria como um objeto muito valioso. Outros acreditam que ele simplesmente resolveu abandonar tudo e viver aquilo que ele acreditava em outros ambientes, enquanto outros dizem que ele teria sido abduzido pelos seres que o contatavam. E também é mencionado a existência de uma nota escrita por Jacobo, onde ele anuncia sua passagem para outra dimensão de consciência, pois Jacobo conseguiu transportar-se para outras realidades, ao seu outro estado de ser. Só que independente do que houve com Jacobo, seus amigos mais próximos afirmam que ele nunca iria desaparecer voluntariamente sem antes se despedir da pessoa que ele mais amava no mundo, a sua filha Estúcha. E esse mistério permanece por quase 30 anos. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. E se você não conhecia o canal e se interessou pelo assunto, assista a outros vídeos que já temos por aqui sobre habilidades humanas. E se for do seu agrado, se inscreva. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado.